Tomé Fala Não tá certo a ver que ia fazer isso comigo, tá? Isso o que? Dizer que só se casa comigo quando não tiver com a terra garantida Cara, eu não quero dar parpite nesse assunto, Bia Isso é coisa que você tem que resolver com ela Ela nunca ligou pro nosso sítio Nunca deu entender que tivesse interessado em qualquer coisa daqui De repente ela me sai com essa história Tô gostando disso não, Tomé Você corre muito atrás dela, Tomé Ah, olha só quem fala Até hoje você não esqueceu da Rosa que lhe fez de trouxa Desculpa, Tomé Eu não falei pro Mar E aí, eu sei Vamos mudar o que muda essa prosa antes que a gente acabe brigando Por outro lado Não seria justo eu tirar ela da casa dela com todo o conforto que ela tem Pra levar ela sabe Deus pra onde Isso ela tá certa Você é minha mão trouxa, Tobia Você cala essa boca, Tina Ninguém lhe chamou nessa conversa Não calo não Onde é que já se viu uma noiva exigir que o noivo tenha um pedaço de terra pra poder se casar? Se ela gostasse de verdade de você, Tobia Morava em qualquer lugar E tá no meio do mato Ela tá pensando no nosso futuro, Tina Ela tá pensando nas terras do pai Isso sim Você não liga pra tia, Tobia Você sabe como ela é, óbvio Eita diacho de vida O que que aconteceu, pai? Tô dando mais conta de tocar essa roça sozinho, filho Eu não tô Tô muito velho pra isso Tá sentindo alguma coisa, pai? Vê isso, meu filho Vê isso, meu filho Vê isso Eu não tô pudendo mais comigo Não tô É, tô vendo que vou ter mesmo que tomar conta disso aqui antes que tudo se acabe Vai tá velho demais pra tocar o sítio E você vai largar o teu emprego lá na fazenda, o teu padinho? E tem outro jeito, homem Dispôs que eu casar, vou ter de largar Não adianta nada A gente tetece e não tem quem cuide delas Dona Marequinha esteve aqui no sítio, pai Ora E o que que ela queria? Diz que tava cortando o caminho pelas nossas terras Mas eu falei o diabo pra ela Você fez bem Eu não quero saber daquela gente aqui Ih, vai ver, veio amando pro pai pra espiar a gente Não disse mais nada, Tina Vocês duas andaram brigando de novo, né? Brigão Fiz uma besteira, Felício Perdi a paciência e... Acabei batendo, né? Te acho generosa Tina não é mais criança pra ficar apanhando de você Eu sei Você não sabe como eu tô arrependida Filho, e você não quer mais falar comigo? Você bate nela e quer o que? Papai está uma fera com você O que que custava você conversar um pouco com o Capitão Macario? Ele é pai do sujeitinho que o Coronel Boanerges arranjou para se casar com a Belinha, minha irmã Essa história de noivado já acabou, né? Mesmo assim eu não vou ficar até cedo elogios àquele malandro Nem para o pai dele, nem para ninguém É assunto encerrado Você quando cisma com uma coisa é pior do que o papai Eu já disse que é assunto encerrado, Mariquinha Está bem, está bem Não está mais aqui quem falou A Maria está chamando vocês pro almoço Aqui Ela fritou os lambari que eu pesquei Hummm Nós já estamos indo, Anastácio Aqui, lá na casa do Coronel Justino Vai ter lambari pro almoço também É O Nego pescou pelo menos uns 50 E ia estar sujeitinho bom de piscareço Você e ele pescaram junto, Anastácio? Pesquei, amor Lado a lado E nas terras do pai dele Aqui, espia Lá tem um riacho que é uma maravilha Eu falei pra gente ir até lá Você que não quis Mas Quem é que disse que eu queria me encontrar com ele, Ritinha? E ele perguntou dela? Então não vieram te perguntar, boa? Claro Mas aqui E eu não deixei de puxar a prosa com ele, não Ah, ela te acha e por que não? Porque eu queria pescar E se ele ficasse lá falando, falando, falando Que ia me espantar os peixes, tudo E aí